Diretamente, Responde Love Fuck Que ae, que o Fakistano, ativou uma do Chucurumela, lançou mais uma bomba O Fivete, ó no estilo americano, banda do Elvis, dá pra chegar final de ano O Lankinho, pega tesourinha, e os detalhes que faltou, passa a maquininha Com o Belão na regra, eu vou descer lá pra baixada, carrapa de Jack pra abrir as caminhada Que o olho de inveja, que eles têm nas minhas paradas, mas eu progredi cada vez mais na longa estrada Ano novo, vida nova, pelo novo, dinheiro no meu bolso, meia noite, polo branco, café na areia, água de coco Ô Manuel, hoje vai ter fila pra te ver, a favela toda quer mudar o visual Esse é meu nome na agenda, Natal e ano novo, dá tesoura na cheve, visual cabulou Ano novo, vida nova, pelo novo, dinheiro no meu bolso, meia noite, polo branco, café na areia, água de coco Ô Manuel, hoje vai ter fila pra te ver, a favela toda quer mudar o visual Esse é meu nome na agenda, Natal e ano novo, dá tesoura na cheve, visual cabulou E aí o pivete, ô no estilo americano, banda do Elvis, dá pra chegar final de ano O anquinho, vem com a tesourinha, e os detalhe que faltou passa a maquininha Com o belão na regra, eu vou descer lá pra baixada, carrapa de Jack pra abrir as caminhada Que o olho tiver, já que eles têm nas minhas paradas, pra ser eu progredir cada vez mais na longa estrada Ano novo, vida nova, pelo novo, dinheiro no meu bolso, meia noite, polo branco, café na areia, água de coco Ô Manuel, hoje vai ter fila pra te ver, a favela toda quer mudar o visual Esse é meu nome na agenda, Natal e ano novo, dá tesoura na cheve, visual cabulou Ano novo, vida nova, pelo novo, dinheiro no meu bolso, meia noite, polo branco, café na areia, água de coco Ô Manuel, hoje vai ter fila pra te ver, a favela toda quer mudar o visual Esse é meu nome na agenda, Natal e ano novo, dá tesoura na cheve, visual cabulou E aí, quem fã que insano? Ativou o modo chucro mesmo, hein? Lançou mais uma bomba Tchau 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 Tchau